Moradores do residencial Orlando de Moraes aqui em Goiânia cobram melhorias na GO 462 que passa pelo bairro. Acidentes no local são muito frequentes. Nós estamos na GO 462 que liga Goiânia, Brasabrantes, Santo Antônio, Nova Veneza e outras cidades. Nesse trecho aqui nós estamos no setor Orlando de Moraes, mas essa GO começa lá no setor Jardim Balneário Meia Ponte. E o problema aqui, gente, é que é muito fluxo de carros, porque nós estamos no meio da cidade e olha só, a gente consegue perceber que é uma rodovia de pistas simples. Uma para ir e outra para voltar. Nem acostamento a gente percebe que não tem, o que provoca muitos acidentes. E a gente veio porque a gente foi chamada pela Tainara, a Tainara está aqui do meu lado, e ela vai contar porque os acidentes aqui são muitos. Toda semana pelo menos um acidente, né Tainara? Toda semana, ou é acidente de carro ou é um acidente de moto. Infelizmente, sempre com vítimas fatais. 80% das vítimas são fatais. Então, na semana sempre tem mãezinha chorando pela morte de um ente querido aqui. Aqui é muito perigoso, gente. Então, assim, o que a gente pede? É a duplicação realmente do que a gente precisa, porque essa semana, depois do último acontecido, o que teve? Propaganda. Propaganda. A gente não quer propaganda, a gente quer obra acontecendo. É obra, gente. A gente viu o DENIT aqui, Medino. A gente não quer realmente propaganda. Obra, gente. Vamos começar a fazer essa obra. É o que a gente quer. É a duplicação. A gente quer ver a obra. A gente quer segurança. A gente quer... Uma passarela, né? Uma passarela, que eu acho que vai ser muito importante daqui a um tempo, uma passarela. Porque, assim, o fluxo de morador é grande. E como pessoas que moram em Brasabrante, Santo Antônio, Nova Veneza, que daqui a um dia tem a festa de Nova Veneza. Aí você vai ver o fluxo novamente dessa rodovia aqui. E só pra gente mostrar aqui, vou pedir pro Magrão passar pra gente aqui, ó. Que a gente tá no Orlando de Moraes. Vem com a gente, Tainara, por favor. E aí, ó. Aqui, gente, é o início do bairro. Então, o fluxo de pessoas moradoras que entram aqui pro bairro do Orlando de Moraes é muito grande. Já são aí mais de 10, 12 anos aqui que o bairro existe. E o problema persiste. Sempre com esses acidentes de trânsito. Há acidentes que as pessoas morrem. Muitas das vezes ficam com sequela quem não morre. Então, a gente veio aqui pra poder conversar com a Tainara, né, Tainara? E, assim, às vezes não é nem falta de sinalização, né? Porque a gente vê também que tem aqui, inclusive, uma lombada eletrônica. Inclusive, tem um ali do outro lado. O Magrão tá mostrando pra gente agora. Que ele tá meio tombado. Aquilo ali foi acidente? Foi acidente. Foi acidente. E deixou torto daquele tanto? Daquele tanto. E até hoje não vieram arrumar. E mesmo com a lombada eletrônica, alta velocidade aqui também? Não. Aí só diminuiu na hora que chega aqui. Porque isso aqui é o quê? Por exemplo, tá começando a escurecer. Se você pegar esse trecho nosso aqui, não tem o quê? Iluminação. Iluminação. Iluminação só tem até na curva, que dá acesso pra cá. Isso porque a gente brigou muito pra colocar a iluminação. Iluminação, briga atrás de briga, indo atrás de um, indo atrás de outro. Conseguimos colocar alguns postes. Aí, assim, não conseguiram colocar iluminação. Então, fica, gente, o registro do pessoal aqui do Orlando de Moraes. Não só deles, né? De outros bairros também, que tem aqui na sequência da GEO 462 e até mesmo dos moradores de outras cidades, como Nova Veneza, Santo Antônio, Bras Abrantes, que passam por aqui e precisam da qualidade de ter uma rodovia duplicada, com acostamento, com indicação, sinalização e tudo certo pra evitar que mais vidas se percam aí durante esse trajeto. Olha os fluxos de veículos, né? Como a gente consegue perceber que mesmo durante a noite, olha o tanto de carro que passa por aqui. Então, fica o pedido dos moradores pra esse pedido dessa duplicação aqui dessa rodovia.